A condutora de um Monza perdeu o controle e bateu com violência em dois carros estacionados. O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, dia 7, na Rua Brasília, em Caçador. De acordo com testemunhas, a mulher vinha em alta velocidade quando atingiu um New Beetle e uma Hilux, que estavam parados ao lado direito da rua. No carro, além da mulher, estavam mais quatro crianças, incluindo um bebê. Os bombeiros voluntários foram acionados e conduziram a mulher com ferimentos graves no rosto e na boca ao mais século. O bebê também foi levado para o hospital com ferimentos. Já as outras três crianças não se machucaram. A Polícia Militar auxiliou no trânsito e no registro do acidente.